Um homem de 64 anos perdeu a vida na tarde desta quinta-feira na zona de Jaguar, nas pedras de Quebra-Canela. José Diniz Barbosa, ou Zé Atum, como é conhecido, é a quarta vítima mortal nesta praia, só neste mês de julho. Mais uma vítima mortal por afogamento na praia de Quebra-Canela, na capital do país. Este é o quarto óbito noticiado este mês. A vítima é José Diniz Barbosa, de 64 anos, também conhecido por Zé Atum. Residia na zona de Brasil, em Achada, Santo António. Era frequentador assírio da praia de Quebra-Canela e dos rocheiros da zona de Jaguar, muito frequentado por pessoas em momentos de lazer. Este jovem participou no resgate. Estava com seus amigos numa confraternização quando ouviu os pedidos de socorro de pessoas que estavam mais próximas da vítima. Porém, o resgate chegou tarde. Os nadadores salvadores que vigiam a praia de Quebra-Canela tentaram reanimar Zé Atum. Antigo ainda fazia esse procedimento, pega-lhe na pulsa, onde ouve a pulsação, onde ouve a respiração. E isso até passava a ter espuma para a boca e para a nariz. Em abrir a boca, entrar a espuma, entrar a espuma para a nariz. Fazia ventilação e a minha colega fazia compressão. Canto que usam, ainda dois ciclos seguidos, ainda dois ciclos seguidos, onde, é claro, já estava. E que tinha pulsação e que tinha nem respiração nem nada. De acordo com este nadador salvador, a vítima poderia estar alcoolizada, o que terá contribuído para a sua morte. Por isso, reforça o apelo aos banhistas para evitarem situações do tipo. Estava com álcool no corpo. Então, aquela tempestade foi a causa que podia resistir do afogamento. Mas, a mídia, a pessoa, a pessoa, a pessoa, a mais cuidado, para a morte. Tinha o risco de se acorrer, de inteligência, de pessoas, que se obedecem. Quando está com um bom álcool, acaba de cair na mar, é perigoso. E na mar, em um lugar, em cima de jaguar, é perigoso. Mais apelos à prevenção para evitar que haja mortes nas praias de mar. É de realçar que a zona de jaguar não é vigiada por nadadores salvadores. Porém, por ser um espaço de lazer, é patrulhada e vigiada pela polícia.